Nessa altura, tá tranquilo, mas você tem que absorver mais o impacto quando você pula, entendeu? Então você sempre tem que pular junto, ó. Pega impulso. Não. Errou. Muito difícil. Pulou. Eu subo em qualquer lugar, velho. Então vai, quero ver. 3, 2, 1, e... Gente, olha só que engraçado. O João Caetano e o Gabriel estão fazendo umas brincadeiras ali afora que eu vou mostrar pra vocês que eu não tô entendendo nada. Não é um simples pulo, tá ligado? Você pega tipo, pula daqui até ali. Quando você pula, vai fazer a roladinha, você viu? O que eu tô fazendo? Eu tava vendo uns vídeos de parkour, você lembra que eu fiz aula, né, tem uns 3 anos já? Aham. Aí ele tava pulando tudo errado, eu vim aqui ajudar. Ai meu Deus, isso daí não vai dar boa. Vai, pula e quero ver só pra ver como é que você tá pulando. Normalmente. É, mas eu acho que... Se você pular de uma altura um pouquinho mais alto, é perigoso você machucar seu joelho. Então o jeito certo de você pular, Aliciana? Nessa altura tá tranquilo, mas você tem que absorver mais o impacto quando você pula, entendeu? Então você tem que pular junto, ó, com a sua perna fazendo esse movimento, tá vendo? Você pula, ó... Absorveu. Se você cair tudo torto assim, você pode machucar a perna. Isso, junta a perna e pulou. Isso, isso... Mandou muito, a primeira parte já mandou muito, tá aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, isso aqui nem era pra ser um vídeo, tá ligado? Eu tava só fazendo uma brincadeira ali com o Gabriel. E aí como minha irmã chegou gravando, eu pensei, eu acho que vai ser uma ideia legal se eu mostrar pra vocês. Porque há mais ou menos uns 3 anos atrás eu fiz um curso de parkour durante 2 meses. Tipo, eu não fui mais aqui. Um pouquinho eu sei, tá ligado? Cadê a água, João? Tô muito cansado, cara. Tá cansado, velho? Mas você nem começou ainda, mano. Ah, mas eu já comecei. Nas minhas aulas de parkour, a gente tinha que fazer 30 minutos de pulo e de subir em muro, pra daí poder tomar água, velho. Você tá começando errado. Ah, mas de muro eu já sei pular. Já sabe? Já. Ah, mas duvido que você pula do jeito certo. Colocando o pé na parede? Não, mano. Pular e dar uma roladinha. Ah, tá. Eu vou te ensinar, fica tranquilo. Beleza. Mas antes da gente ir pra aula de parkour, eu quero convidar vocês pra participar da minha faixa de 5 milhões que vai acontecer agora dia 30 em Curitiba. Lembrando a vocês que os ingressos estão com 50% de desconto, velho. Então se você quer me conhecer, passar uma tarde inteira comigo, fazer muita coisa legal. Vai ter coisa de Fortnite, vai ter comida, vai ter jogo de videogame, vai ter computador pra jogar Fortnite lá. Vai ter música, vai ter minha casa nova dentro do evento. Garante seu ingresso que tá acabando a promoção, 50% de desconto. Leva você, seus amigos, toda a sua família e bora passar uma tarde inteira junto dia 30 aqui em Curitiba, beleza? Eu vejo vocês lá. Bom, Gabriel, antes de começar toda a aula, é sempre bom ver se os tênis estão bem presos no pé. O tênis tem que ficar muito bem firme. Então aqui a gente vai pra segunda parte da nossa aula de parkour hoje, tá? Beleza. Você vai ter que pular do jeito que eu te ensinei, dessa parte aqui da escada até aqui, ó. Do jeito que eu te ensinei. Nossa. E enquanto você não acertar, eu vou falar pra você fazer de novo, beleza? Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar uma posição aqui boa. Vê. 3, 2, 1 e... Deve um pulso. Não, errou. É muito difícil, cara. Eu não posso. Não é difícil. Quer que eu faça pra você ver? Vai. Vai, então. Ó, presta bem atenção. Você sempre tem que analisar o espaço pra saber o impulso que você precisa. Beleza. Nesse caso aqui, eu não preciso de impulso porque eu tenho meu passo longo. Ah. Mas você precisa pegar um pouquinho de impulso. Então você vai pegar bem daqui, ó. Vem correndo, ó. Juntou a perna. Foi. Entendeu? Deixa eu fazer um movimento. Assim, ó. Tá vendo? Fica as pernas juntas. Se você pular assim com a perna aberta, ó. Teu joelho fica muito solto. Entendeu? Vai ter a perna solta. Depois sobe assim. Juntou. Isso. Juntou e vai. Não. Que isso? Cara, eu não consigo. Me dá medo de eu cair. Não vai cair, velho. Tenho certeza. Eu vou ficar aqui, ó. Juntou. Pulou. Tenta fazer... Isso, vai. Impulsiona. Assim? Isso. Mas tenta cair aqui. Pra você fazer parkour, você não pode ter medo. Você sempre tem que arriscar. Porque tem muitos momentos que você vai tentar fazer um pulo que é um pouco longe. Mas o ser humano tem capacidade de chegar a lugares que ele nem imagina. Só que a gente para por causa do medo, entendeu? Vai. Vale. Mandou muito. Errou só na caída, mas conseguiu o que eu falei para vocês. Ele estava com medo e foi. Juntou. Boa, moleque! Aí sim. Mandou muito. Agora vamos tentar com um impulso, beleza? Eu vou tentar ir lá no outro da frente. Pra você ver o pulo pular 3 degraus. Só errei no pulo. Mas tem como, entendeu? Vai. Não tenta aqui longe. Tenta no seu. Boa, moleque! Consegui agora. Boa, mandou muito. João, eu duvido você subir ali em cima. Ali em cima? Cara, eu subi em qualquer lugar. Então vai. Quero ver. Você acha que em 2 meses eu não aprendi? Ué, foi só 2 meses, mas eu duvido. Tá, eu vou fazer então. A Patrícia não tá gostando muito dessa ideia, mas a gente tá fazendo do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte. Se eu conseguir subir ali em cima, vocês tem que deixar muito like nesse vídeo. Tem que chegar esse vídeo aqui a 100 mil likes, beleza? Então prepara o botãozinho aí do mouse no like. Que se eu conseguir subir, velho, vai ter que deixar 100 mil likes. Sempre que você for fazer um pulo, você tem que analisar as formas pra fazer esse pulo. Por exemplo, aqui a gente tem 3. Na verdade 4. A primeira seria eu pegar o impulso daquele lado lá, apanhar na parede e subir. Só que essa daí era mais fácil. A segunda é vim aqui, ó, subir no lixeiro, subir pelo mudo e pular lá em cima. Que também é tranquila. Eu vou fazer da parte mais difícil, do jeito mais difícil, pra vocês entenderem que eu realmente fiz curso de parkour. Vamos lá, hein, pessoal. Primeira tentativa. Se eu conseguir, você tem que deixar o like. Vamos lá. Pulo difícil, velho. Aêêêê! É alto pra caramba! Conseguiu? É, então. Só que assim, como aqui eu não tenho nenhum apoio, por exemplo, um tijolo que eu possa apoiar pra colocar o pé, eu realmente tenho que usar a força do meu corpo, entendeu? Agora, como é que eu faria pra descer daqui, Gabriel? Vai, você pula dali, coloca o pé e tenta rolar. Exatamente. Essa altura aqui já é necessário você fazer a roladinha pra absorver o impacto. Mas eu acho que nesse caso aqui não vai ter como, porque é desnivelado, é pra cima. Mas eu vou tentar do mesmo jeito. Vamos lá, hein? 3, 2, 1 e... Não deu muito certo, mas... Eu não sei. Ai, mano do céu, a gente riu pra caramba disso aqui, tenho certeza que muita gente riu. Mas é que eu tô um pouco enferrujado, como eu falei pra vocês, ali é meio desnivelado. Mas tudo bem, já faz muito tempo que eu não faço parkour, eu acho que essa daqui, pelo menos, foi como aprendizagem. Mas enfim, você entendeu mais ou menos como é que funciona, né? Aham. Beleza. Bom, Gabriel, terceira parte sobre o nosso curso de parkour. Você viu ali que eu errei a minha giradinha, porque ali não dá pra desnivelar e já faz tempo que eu não faço. Mas a gente vai começar agora a treinar a sua roladinha, beleza? Só que o curso não vai acabar hoje, a gente vai ter que treinar mais alguns dias, e caso o pessoal de casa queira que eu mostre mais as partes do curso, eles deixam um like aqui embaixo. Mas vamos lá. Você sabe o básico, né? Sim. Pulou, girou. A gente vai fazer até você acertar. Vai. 3, 2, 1 e... Ótimo, ótimo. Só que isso tá fazendo com os pés muito... Tipo, ó, você rolou e deixou os pés muito... Você tem que juntar os pés na hora que você rolar, entendeu? Quase. Deixar eles juntos, isso. A hora que você pulou, você deixou os pés muito soltos, tá? A hora que você girou... Você tava completando girada, você deixou os pés muito pro lado. É perigoso você acertar em alguma coisa e machucar seu pé, entendeu? Você tem que deixar os pés juntos, coladinhos. Olha, foi. Quase, mas foi boa. Primeiro você pula, cai dos pés e aí você rola. Isso, ótimo. Boa, garota. Mandou muito. Tá indo bem? Tá indo bem, velho. Isso aí. Já aprendeu bastante coisa, não aprendeu? Aprendi. Tá. O que a gente pode fazer agora é talvez marcar em um parque de parkour. Tem vários aqui em Curitiba, Gabriel. A gente podia ir lá e fazer uns treinos lá. Pode ser. Pode ser? O que você acha, Paty? João, pode ser. O desafio é pular ali da sacada aqui. Ah, meu Deus. Acho que é muito alto. Bom, Gabriel. Seu próximo desafio tem a ver com parkour. Ele é de escalada e vê como você consegue subir nas coisas. Depois disso aqui, o próximo passo vai ser parede, tá? Aqui. Agora o desafio é você tentar subir nessa árvore aí. Até onde? Eu quero que você escale um pouquinho. Porque ela meio que representa uma parede, entendeu? No parkour você não escala árvores, mas você escala muito a parede e tudo mais. A gente dá uma dica. Começa por aqui, ó. Colocando a mão ali, ó. Ali a tua mão. E aí você bota um pé nesse coisinha. Isso. Dá sim, velho. Mas você tem que apoiar os dois pés, não só um. Apoia um e tenta achar outro lugar, velho. Você vai ter que subir pra você ver, velho? Vai então. Meu Deus, vai. Como eu falei pra você, você sempre tem que analisar o lugar que você vai subir. Então, por exemplo, ó. Quantos lugares que eu tenho pra botar o pé aqui? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Claro que consigo, quer ver, ó. Ó. Coloquei, coloquei. Já serve, ele tá tombando. Ah, louco, Gabriel. Só pra gente ouvir que você subisse, velho. Fácil. Agora pode se prender o pé. Ué, tira o pé. Mas eu entendo, é que sua perna é um pouquinho pequenininha, né? É. Então, vamos deixar pra próxima vez isso daí. Então agora, Gabriel, você vai ter que escalar aquela parede ali, ó. Até onde? Até lá em cima. Ah, beleza. Bom, gente. O Gabriel é uma pessoa um pouco sedentária. Então a gente vai ter que começar a trabalhar com ele de pouquinho em pouquinho. Agora a gente vai fazer um exercício físico pra meio que agilizar as pernas dele, voltar a elas trabalharem direitinho e tudo mais. Vamos lá, Gabriel. Você tem que subir essa escada aqui, ó. Igual o cachorro. Tipo, de quatro, colocando uma perna, depois a mão, depois a perna. Fácil. Super rapidinho. Super rapidinho, exatamente. Pode ir? Pode ir. Aê... Tá bom! Ótimo, Gabriel. Me mandou muito. É cansativo, mas vale a pena, né Paty? Vale. João Caetano, se o teu irmão se machucar, você vai apanhar, viu? Mas por que eu? Porque você que tá ensinando ele a fazer essas coisas assim. que me pediu. É, Gabriel. Você se resolve com a mãe aí, velho. Mãe, eu não sei de nada. Foi o João que me mandou pra mim. Aham. Mas o que você tá fazendo? Você tá subindo de muro e essa coisarada? João Caetano. Ah, mãe. Bom, Gabriel, seu próximo exercício agora vai ser subir essa escada daquele jeito que eu te ensinei a pular, sabe? Juntou a perna, subiu 1. Juntou a perna, subiu 2. Ah, não. Tô muito cansado, não sabe? Pode ser outro dia. Tá, então. A gente vai deixar isso pra aula 2, então, beleza? Beleza, então. É você? Pode sim, então. O que você achou da primeira aula? Da hora. Gostou? Gostei. Aprendeu alguma coisa? Sim, aprendi a cair rolando. Boa. Certo. Boa. E você, Paty? Eu fiquei com medo de vocês dois fazendo isso, sinceramente. Mas isso é bom porque ele vai aprender a perder medo, porque você tem medo de altura, não tem? Bastante. Então, e ali nessa cara ele vai aprender a perder o medo. Mas a gente deixa isso pro próximo vídeo, pode ser? Pode sim, então. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Velho, se você gostou, por favor, explode esse vídeo de like. Não se esquece de se inscrever no canal, porque é vídeo novo todo dia. Essa foi só uma pequena aula das coisas que eu sei ainda sobre parkour. Eu vou deixar o meu vídeo novo todo dia. Não se esquece de garantir o seu ingresso pela festa de 5 milhões. E me segue lá no Instagram também, porque eu posto coisas lá no meu Instagram que vocês não veem aqui no YouTube, beleza? Tamo junto. Eu vou deixar o meu vídeo novo todo dia. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!